Oi, você deixou de desenhar? Vai ser rapidinho, eu te prometo, vai ficar aí dentro de qual você. É sério, pode confiar. Calma aí. Vamos ver aqui. Tem que ficar perfeito, né? Nariz, tudo bem? Deixa eu ver aqui, uns mais detalhes. Você tem a boca muito bonita. Deixa eu ver aqui. Cabelo, né? Eu te prometo, sério, vai ficar muito bom. Ah, acabei. Olha, assim, como é rápido, né? Eu não consegui desenhar com tantos detalhes assim, mas acho que é parecido. Quer ver? Ó. Você é um gordo.